E agora sim, bora de Mari Help! Bom, o assunto é sério. Na pandemia, mais pessoas passaram ou ainda estão passando pela clássica situação de falta de salário no mês, né? Ou seja, o dinheiro que entrou não deu pra cá com todas as despesas. Nesse cenário é que as pessoas têm feito de tudo pra conseguir uma renda extra. De acordo com uma pesquisa realizada pela Plataforma de Negociação de Dívida, acordo certo, quase metade dos entrevistados ouvidos já vendeu algum item de casa pra conseguir pagar contas. Olha que triste! 77% desses entrevistados disseram que gostariam de ter uma atividade extra pra conseguir mais dinheiro, mas não sabem como fazer. Aí eu te pergunto, você faz parte desse 77% desse estudo? Quer complementar a renda, mas não sabe por onde começar? Não, peraí que Mari Verdan tem a solução. 15 dicas de como fazer renda extra todos os meses. Na quarta passada, a gente antecipou o assunto e nós vimos 8 dicas. Agora a gente acompanha as 7 dicas restantes. Bora acompanhar então! Nati, oi pessoal, boa tarde! Olha eu aqui de volta. Bom, na semana passada eu disse pra vocês que tinha 15 sugestões de como aumentar pelo menos 10% da sua renda. Já falamos aqui 8. Entre elas, pet sitter, cuidar de crianças e também professor particular. E conforme prometido, hoje volto com a segunda e última parte contendo mais 7 sugestões que você vai investir pouco e ganhar muito. Então vamos lá? Dica número 9. Vender o que está parado. Dê uma geral aí na sua casa e eu garanto que você vai encontrar objetos que você nunca utilizou. E vai por mim, se você juntar tudo e vender, essa renda extra pode ser a salvação do seu orçamento no fim do mês. Dica número 10. Vender produtos em consignação. Vender em consignação é uma ótima alternativa para gerar mais dinheiro, sem precisar gastar com isso. Existem empresas especializadas nesse tipo de negócio e vão te acolher muito bem se você quiser ser um vendedor. Muitas pessoas acabam se descobrindo como vendedor nesse tipo de negócio e várias vezes até mudam de carreira por causa dessa descoberta. Dica número 11. Faxina. É um trabalho que você não precisa de nenhum tipo de especialização para executá-lo. Você pode começar oferecendo para alguns vizinhos ou até mesmo parentes. A demanda desse serviço é muito alta. Ah, e só para te lembrar, você não precisa largar o seu emprego fixo. Você pode intercalar aí com seus horários vagos ou até mesmo fazer nos finais de semana. Dica número 12. Aluguel de garagem. Se você tem uma vaga de garagem e não tem carro e está lá parada, alugue essa vaga. É renda garantida. Porque a demanda de automóveis é cada vez maior. Dependendo da família, tem umas que tem até três carros. Você pode alugar para um vizinho que tem um automóvel, mas não tem garagem. Ou até mesmo nos finais de ano, que chega muitas visitas e as pessoas que recebem não têm espaço para colocar o carro das mesmas. Dica número 13. Lavar roupas. Pode não parecer, mas não ter o trabalho de lavar roupas no final de semana ou durante a sua folga já dá uma tranquilidade, né? Principalmente quando você tem aquela montanha de roupas para lavar e mais um monte de serviços para fazer. Então, você que tem o capricho de lavar as roupas e deixar bem cheirosinhas, pode aumentar a sua renda com esse trabalho. Dica número 14. Limpar piscinas. Limpar piscinas exige um pouco mais de conhecimento, pois você tem que saber qual o produto ideal para tratar a água. Mas esse serviço pode se tornar fixo, porque além de você ter sempre os mesmos clientes, não importa se é verão ou não, a piscina terá que estar sempre limpa. E vamos lá para a última dica, cozinhar para fora. Me fala quem fica sem comer. Ninguém, né? Ainda mais nos finais de semana, quando tem aquela visitinha ou em datas especiais. Então, meu querido ou minha querida, se você sabe fazer aquelas guloseimas, tanto no doce como no salgado, te garanto que será um sucesso esse investimento. Comece vendendo para as pessoas próximas de você, que quando for ver, já será um sucesso e estará com a agenda lotada de pedidos. Bom, Tati, a todos que acompanham, é isso. Essas são as dicas do Mari Help de hoje. Eu espero ter ajudado. Eu garanto, como eu disse no início, que você vai se encaixar em pelo menos uma aí. Essa de cozinhar, eu já pulo fora, viu, gente? Mas fica aí para você que manja na cozinha, em lavagem de carros, em cuidar de crianças. Enfim, são 15 dicas para você colocar uma no papel e faturar uma graninha extra. Até o Mari Help da próxima semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho